O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar onde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messa é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messa, que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ele morar um amigo da paz, a vossa paz repulsará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Meus irmãos, hoje a igreja celebra o martírio de São Lucas. Lucas, ele não viu Jesus, ele não fazia parte dos doze apóstolos, mas ele era evangelista. Ele escreveu esse evangelho que eu acabei de narrar, de proclamar para você. Ele escreveu os atos dos apóstolos. Aqui é importante guardar no coração essa palavra que eu acabei de dizer. Ele era o apóstolo fiel, ou melhor, ele era um dos discípulos fiéis de São Paulo. Hoje, no evangelho, narrado por São Lucas, que eu acabei de narrar para vocês, nós vemos o envio daqueles setenta e dois discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda não são os doze apóstolos que são enviados, são os setenta e dois discípulos que Jesus os enviou para anunciar a boa nova somente para as ovelhas perdidas de Israel. E isso, os outros, São Mateus, ele deixa isso bem claro. E aqui Jesus fala que neste envio, que ainda é somente para as ovelhas perdidas de Israel, e para o mundo, para todos os povos, isso vai acontecer com os doze apóstolos após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus traz aqui um detalhe muito importante. Ele pede que nós peçamos ao Senhor da Messe que envie trabalhadores que são poucos. A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, pedir ao dono da Messe que mande trabalhadores para a colheita. Há uma grande necessidade hoje de nós pedirmos. Pedirmos e pedirmos que Deus envie e envie rapazes que possam proclamar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja, mais do que nunca, meus irmãos, precisa de sacerdotes. Sim, a igreja precisa de religiosos, de religiosas, ela precisa de missionários. Mas aqui eu queria detalhar que a igreja precisa de sacerdotes. E sacerdotes santos, sacerdotes desejosos de anunciar a palavra de Deus. Desejosos de celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pela salvação das almas. Se a igreja não tiver sacerdotes, o que será da igreja católica, meus irmãos? Quem irá celebrar o sacrifício da Santa Missa, como eu acabei de dizer? Quem irá trazer nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia? Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quem irá absorver os pecados? Duas coisas essenciais na vida do sacerdote e que é de salvação para todos nós. O sacrifício da Santa Missa, a renovação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e a absorvição dos pecados. E isso só o sacerdote pode fazer. Muitas outras coisas o leigo pode fazer. O leigo pode pregar o evangelho, sim. O leigo pode batizar, sim. O leigo pode rezar pelo outro. O leigo pode apontar o caminho do céu. Mas trazer Jesus presente na Eucaristia e absorver os pecados, isso só é cabível àquele homem que foi devidamente ordenado pela igreja. E hoje nós precisamos, nós necessitamos, necessitamos, porque os tempos são difíceis. Rapazes que anunciem também essa palavra de Deus sem medo que aponte o caminho da eternidade, o caminho do céu. Porque o reino dos céus está próximo cada dia que passa. Mais próxima está a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. E é necessário encontrar homens e mulheres preparados para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. homens santos, homens santos, mulheres santas, jovens santos, crianças santas, fortalecidos por nosso Senhor Jesus Cristo. É como Jesus está dizendo, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. E os lobos estão aí fazendo de tudo para devorar. Devorar aqueles que já estão, que são fiéis a nosso Senhor. E devorar também aqueles que estão no caminho da salvação e aqueles que ainda nem querem saber de Deus. Então é necessário, é necessário que surjam novos sacerdotes, sacerdotes santos, desejosos de salvar as almas. As almas precisam ser salvas, ninguém pode se perder. E precisam ser alimentados da Eucaristia e precisam também receber, dar o perdão dos pecados. Porque, como é que nós vamos nos salvar sem a Eucaristia e como é que nós vamos nos salvar sem a absorvição dos pecados? O próprio Jesus falou, lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, isso está muito bem claro. Aonde Jesus fala sobre a questão da Eucaristia, aquele que comei da minha carne de Jesus e bebei do meu sangue. Primeiramente, Jesus vai permanecer no coração dele, na vida dele, e eu o ressuscitarei no último dia. No último dia será ressuscitado. Nos últimos momentos da vida, a pessoa será fortalecida por estar com o nosso Senhor Jesus Cristo e ressuscitará e irá para o céu. E como é que a pessoa vai se salvar sem receber o perdão de Deus? Sem receber o sacramento? Olhemos o mundo, meus irmãos, como está? E aqui entra um detalhe que eu queria trazer, que eu falei ali no início desta homilia. Na carta de São Paulo, a Timóteo, que é a segunda carta de São Paulo, que é a primeira leitura hoje da missa. São Paulo mostra que algumas pessoas, alguns discípulos estavam com ele. E aí ele diz o seguinte, Demas me abandonou por amor deste mundo e foi para a Tessalônica. Olha, Demas, por amor a este mundo, porque nós, depois que conhecemos Jesus, nós não podemos estar apegados mais a este mundo. De maneira nenhuma, o nosso coração precisa estar voltado para o céu. Mas é lamentável o que São Paulo está dizendo. Ele está dizendo que Demas me abandonou. Não é que São Paulo está aqui com questões de carência, não. Ele está se lamentando, ele está triste, na verdade, porque Demas abandonou por amor deste mundo. O mundo nos atrai, meus irmãos. E se nós não pedirmos força a Deus e a Nossa Senhora, o mundo pode nos tragar. Depois de termos conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos hebreus, lá vai dizer assim, que há daqueles que depois que experimentaram as coisas do Espírito, as coisas de Deus, abandonam a Deus. Ele diz que dificilmente ele vai retornar, dificilmente. Então, Demas, por amor a este mundo, ele abandonou São Paulo, ou seja, abandonou a Deus. E essa era a preocupação de São Paulo. E aqui diz que ele foi para Tessalônica. Aí ele fala de um outro crescente. Foi para a Galáxia. Provavelmente abandonou também Tito, Maradão Márcia. E ele diz assim, só Lucas está comigo. No momento mais difícil da vida de São Paulo, que ele estava precisando ali da força daqueles homens que estavam pregando o Evangelho, quando eles viram São Paulo preso. E cada um foi para um lado, principalmente como ele frisa, Demas me abandonou. Aí ele diz, só Lucas está comigo. Só Lucas perseverou. Só Lucas foi até o final. Então, quando nós rezamos e pedimos a Deus que envie operários para a sua messe, nós precisaremos também pedir que sejam sacerdotes perseverantes, que perseverem até o fim. Eu, graças a Deus, eu fiz 25 anos de padre neste ano. Tem outros sacerdotes que fizeram 30 anos, 40 anos, 50 anos, até 60 anos se encontra por aí. E eu tenho encontrado. E como é bom quando nós encontramos sacerdotes que perseveraram tanto, que foram até o final. Uns derramaram o sangue e deram a vida e morreram mártires. Outros morreram na velhice. Morreram de morte natural. São Lucas derramou o sangue, mas perseverou. Foi até o fim. Mas é triste também quando nós encontramos nesta caminhada sacerdotes que não têm perseverado. que, por amor a este mundo, abandonou a igreja, abandonou o sacerdócio. Por tentações, acabou se envolvendo com mulheres e, por isso, abandonou o sacerdócio para casar. Outros, por situações muito delicadas na área até da sexualidade. Por questões, infelizmente, por questões homossexuais, abandonaram o sacerdócio. Por questões de pedofilia. Triste, meus irmãos, muito triste. Por amor a este mundo, abandonaram, abandonaram essa vocação sublime, nobre, de salvar almas. É o lamento de São Paulo. Por amor a este mundo, Demas me abandonou. E aí nós estamos vendo o seguinte. Que o sacerdote, ele não é um anjo. Ele não é um ser perfeitíssimo. O sacerdote é desse mundo. Na carta aos hebreus, deixa isso bem claro também. Que o sacerdote é aquele que é retirado do meio do povo para oferecer sacrifícios por si e pelos outros. Então, o sacerdote, ele tem, ele é um ser humano, como outro qualquer. Ele tem fraquezas. E tem alguém que é visado mais pelo demônio do que o sacerdote. Me desculpe, não tem. O sacerdote visa os outros, sim. Mas a meta dele é destruir a igreja por meio dos sacerdotes. Então, aí nós encontramos sacerdotes que não são fiéis à doutrina. Estão até ali. Continuam na igreja, mas acabam não falando a verdade que salva. Então, quando Jesus está dizendo, rezae, porque a messe é grande, os operários são poucos. Rezae para que venham operários para a colheita. Jesus também está dizendo isso. Não é simplesmente rezar para enviar, mas é que sejam sacerdotes santos. Meus irmãos, que garantia eu tenho de que eu irei perseverar até o fim. Como o Lucas perseverou. Como o São Paulo perseverou. Como os apóstolos perseveraram. Você vê que, dentre todos os apóstolos, teve um também que não perseverou dos doze. Está lá. Infelizmente, Judas acabou tirando da sua própria vida. Estava com Jesus, mas vivia como se Jesus não existisse. E aí, no decorrer da história, nós vemos os que perseveraram e os que não perseveraram. Então, esse sacerdote aí da sua paróquia, eu, todos nós, estamos nessa situação. Pode ser que nós não perseveremos. Então, a necessidade de rezar pela nossa perseverança. A necessidade de rezar para que nós sejamos fiéis. A necessidade para que realmente dentro de nós exista esse grande desejo de salvar as almas. Por isso, é preciso que, na igreja, tenha pessoas que rezem pelas vocações e também pela perseverança. Porque os tempos são maus, os tempos são difíceis. E, como diz lá no livro do Apocalipse, Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está fazendo de tudo para destruir a igreja. Claro, a igreja não será destruída. E também, a igreja não vai ficar sem sacerdote. Mas, quanto mais sacerdotes forem perdidos, quanto mais sacerdotes não perseverarem, vai ficar difícil também a salvação do número de pessoas. Diminui o número de sacerdotes, diminui o número de salvação de almas. Aumentando o número de sacerdotes, aumenta também o número de salvação das almas. Você compreende o que eu estou dizendo? Então, reze pela nossa perseverança. Precisamos ser perseverantes até o fim. Essa dificuldade que Paulo está dizendo, que Demas abandonou por amor deste mundo, é algo que está aí na igreja, por amor a este mundo e por amor a tantas outras situações. Muitos sacerdotes têm abandonado, muitos sacerdotes não têm perseverado. E peçamos a Nossa Senhora, que Nossa Senhora interceda pela nossa perseverança. Porque o Senhor está voltando. Nós não sabemos se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Se ainda vai demorar muitos e muitos anos. Mas é preciso encontrar sacerdotes santos, perseverantes na celebração da Eucaristia, perseverantes na absolvição dos pecados dos fiéis, para que todos nós nos salvemos e cheguemos à plenitude. No dia hoje de São Lucas, que São Paulo louva e agradece a Jesus pela perseverança dele. Que o Senhor envie, no dia em que celebramos o martírio de São Lucas, santos sacerdotes. Essas coisas que eu falei a respeito dos sacerdotes, meus irmãos, não é simplesmente para você ter um conhecimento a mais e ter uma língua grande para ficar criticando os sacerdotes. Nós, sacerdotes, não precisamos de críticas. Nós precisamos, sim, de muita, de muita e de muita oração. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Louvado e a Nossa Mãe Maria Santíssima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.